Fala aí, pletirosa, que cê tá bom, men? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, tô aqui com um vício de colonista já, né, galera? Tô tentando fazer 50, tá? Fazer logo esse Avengerzinho aqui, galera, pra poder liberar mais um quadradinho aqui do copo, tá? Mais um chefe que já morre. Mais um. Morreu? Morreu. Que isso, galera. Que lootzinho ruim, viu? Tem só cartão roxo. Só o cartão roxo que salva. Olha, capacete de ferro, meu Deus do céu. O servidor tá quase na metade, mais da metade já. Bom, galera, eu tava aqui na base, tropa, e eu finalmente, galera, consegui achar a base dos caras que me deu o counter-hide naquela base que eu fui raidar ali ontem. Lembra, parte 9? E adivinha só, galera, aonde que é a base dos caras, tropa? Em frente à minha base, galera, do outro lado do lago. Do lado aqui da trade-zone ali, na verdade, né, galera? Só que fica em frente à minha base aqui, galera. Só você atravessar o lago, tá ali o jarvãozinho dos caras, galera. Eu acho que os caras entrou no servidor agora, não sei se vocês tão ruxando também. Deixa eu pegar mais combustível aqui, galera. Deixa eu deixar o combustível separado aqui no chão. Pra eu me chegar aqui e colocar no carro, acho que eu deixei no chão aqui e não peguei. Beleza, deixa eu só conferir se eu coloquei, galera. Coloquei, pronto. Vamos lá, então. Aproveitar que eu acho que um deles tá off, galera, o outro tá online, só que ele não tá ali no jarvão. Tentar raidar eles online aqui mesmo, tropa. Que é pra eles aprenderem, né, dar counter-hide no alfa, né, bem? É assim que funciona, pessoal. Se você dá counter-hide, você perde a base. Então, pessoal, quando você ver o alfa raidando, passa longe, pessoal. Porque senão você vai perder a sua base, pra ter certeza, bem. Aqui, ó, um deles tá aqui. Aí o outro tá online, galera, só que ele não tá aqui. Trofe, eu hackeei os dois aqui. O que tá online, até desbloqueei ele, galera, pra poder ele ficar visível pra mim, né, quando ele mandar mensagem na rodada, alguma coisa assim pra mim e ver, né, trofe? Eu já tinha colocado uma bomba aonde, tá, galera? Ah, bamba! Beleza, quebrou o gabinélcio? Olha o dormiuco aí, ó. Vamos acordar, velho. Agora você vai acordar na praia, né? Ah, bamba! Galera, falando nisso, eu vi no Facebook, acho que ontem ou anteontem, galera, um vídeo aí do Platinose que tava jogando solo, né, galera? E foi entrar no servidor e escutou aquele barulhinho da água, né, bem? Então, galera, eu decidi trazer uma... Tem muita gente reclamando, galera, de base fraca, né? Não sabe fazer base. A vez é a pessoa iniciante, esse tipo de coisa. Então, galera, eu vou trazer uma base de iniciante pra vocês, né? É pra vocês iniciar o servidor ali e fazer ela rapidinho, tá? Lembrando que é uma base que não dá pra salvar no blueprint, tá, trofe? Porque eu não sei se eu vou fazer ela com a parede uma dentro da outra ou se eu vou fazer a parede normal, tá, galera? Mas só que se você salvar a base aí com parede, independente se for parede normal ou com parede uma dentro da outra, você não vai conseguir colocar no chão, tá, galera? Porque o jogo tá com muito bug, trofe? Muito bug mesmo. Então é melhor você salvar, se for salvar, somente a fundação mesmo ali no máximo, tá? Vou pegar o lootzinho mais ou menos aqui só, galera. Vou dar uma separada no loot aqui, trofe? Vou... O loot que eu não vou levar pra base, vou jogar fora. Não vou nem triturar nem nada, essas coisas assim. Só lembrando vocês, galera, como eu já tinha falado pra vocês, né, trofe? Me juntei com o clã KGB, galera. Então amanhã, Platinovski, amanhã é o dia, galera. Amanhã é na parte da tarde, tá, galera? Se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve, Platinovski. Se você tem muita raiva de hack, Platinovski, se inscreve no canal, Platinovski, porque amanhã, 7 horas da noite, tem um vídeo aí, galera, de raid online no hack, bem. Quer passar raiva nos outros, Platinovski? Platinovski? Pior que esse clã de hack aí, galera, é o clã inteiro, né, trofe? E eles passaram raiva na galera aí desde o começo. Da galera não, de todo mundo, do servidor, né? Que eu também passei muita raiva com esses caras. Tinha 4 deles, galera, que estavam usando textura, né? E os outros eram hack mesmo, né, trofe? Os que eram hack mesmo, que eram script, eles tomaram ban rápido até, trofe? Foi de um dia pro outro eles tomaram ban, né? Já os hacks de textura, galera, que é os hacks de data, que eu mandei o vídeo até agora, não saiu nada na minha conta, galera. Ninguém não mandou notificação, nada de que os caras foram banidos. Não sei se eles foram banidos, né? Eu não hackei eles pra poder ver se estão online ou não. Mas enfim, galera, até agora os caras não tomaram ban ainda, trofe. Se tomaram, pra mim não veio notificação ainda, galera. E eu mandei o vídeo pra esses caras e não recebi nem resposta dos e-mails pra dizer a verdade, trofe. Diz que eu mandei vídeo, mandei ID, mandei tudo, viu, galera? E até agora nada. Se eles foram banidos, pra mim não foi notificado, galera. Não mandaram e-mail pra mim. Aquelas mensagens lá, né, que alguém foi banido. Pra mim até agora não chegou nada, galera. Só dos hacks mesmo, né? Os hacks foram banidos, foi dois deles, que foram banidos já no outro dia, né, galera? Aí, pessoal, isso daqui que eu falo pra você, galera, os espinhos, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei baixo, tá, galera? Porque não tinha outro jeito de fazer, beleza? Mas o certo aqui, ó. Eu pego e quebro aqui, o cara não consegue passar. Aí o hack vem aqui querer dar going deep, né, galera? Na básica ele vem invisível, né? Ele vai e morre logo no começo ali. Mas se tiver a rampa... Aí, galera, vou lá na base dos caras agora. Vou mostrar um pouco da minha base pra vocês aqui, galera. Porque a última vez que eu vou ficar nela, a base dos hacks é mais ou menos aqui, assim, galera. Ou é desse lado ou do outro ali. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês um pouco da minha base aqui também, né, galera? As bombas eu já peguei tudo. Falta pegar a coisa aí. Aqui embaixo, galera, eu deixo um baú de roupa, um baú de arma, um baú de peça dois, um baú de peça um, né, galera? Que é peça de pano e peça de metal. E aqui o gabinete normal. Ah, Flanin-1300 titã desse aí, galera, que eu tenho que devolver lá. Quando a Lê, eu acho que é uma coisinha que é o casal, galera, que jogam. A base deles é lá em Axila. Eu mandei mensagem já pra eles. Tô esperando eles responder pra poder devolver esses 300 titãs. Porque eles me deram 400, né? Só que daí 300 era pra eles, né, tropa? E os osso eu podia triturar, refinar e podia pegar pra mim, né? Só que 300 eu tenho que devolver pra eles, né, tropa? Eu mandei mensagem. Eles estão off agora. Eu mandei mensagem. Tem que esperar eles responder pra poder ir lá devolver, né? E aí, galera, não precisa ficar dando liberação pra você acessar as partes de baixo lá, tá? Só você quebrar a fundação. Ali eu dei liberação porque eu não quero quebrar a fundação, tá? Um balzinho lá. Ó, tá faltando 2k de ferro aqui. Eu sempre deixo 2k de ferro, 5k de madeira e 5k de pedra, galera. Aqui na parte de cima, galera, que é o loot de PVP, tá? O loot que eu uso 24 horas aí. Eu farmar cartão, esse tipo de coisa. Lá embaixo, galera, é só o loot que eu uso pra casa importante. Quando eu vou raidar ou pra quando eu vou segurar hard, esse tipo de coisa. Aí eu uso aquele loot lá de baixo, né, galera? Quando acabar aqui, né, tropa? Que lá é meio que fosse um loot reserva, tá, galera? Por quê, tropa? Porque tem gente que vem na sua base e fica te provocando, provocando, provocando. Pra quê? Pra ficar te matando e gastando o seu loot, né, galera? E até na hora que ele vê que você não tem mais arma, não tem mais roupa, esse tipo de coisa. Aí a galera vem pra raidar, tá? E eu já sou sempre preparado, né, tropa? Então se eu ficar perdendo loot, esse tipo de coisa. Apesar que eu não perco o loot, né, galera. Não saio pra fora armado se eu ver que os caras tão fazendo isso. Aqui tem mais engrenagem, só. Mas enfim, galera, se acontecer isso daí, tropa, o que eu vou fazer? Eu tenho o loot em reserva, né, galera? Que é o loot pra segurar raid e pra trocar PVP, esse tipo de coisa, né? Pra mim raidar também. Aqui, ó. Aqui, galera, são dois tetos, tá, tropa? É três tetos, na verdade, né? Aqui são três tetos, ó. Não dá pra colocar três portas aqui, galera, porque você teria que usar quatro portas, tá? Daria. Só que você tem que usar quatro portas. Tem que usar quatro contas, tá, galera? Porque tem aquela... O roof, o teto triangular, a parede triangular, né? Você tem que colocar embaixo desses três tetos. Aí, aqui eu acho que dá pra vocês verem, ó. Eu tô virando a parede, só que tem outra dentro dela. E dentro dela tem uma outra lá atrás, né? Aqui, no caso, galera, essa base foi inteiramente upada pelo gabinete pra steel, tá, tropa? Só não a parte do muro, né? O roof do muro. Só que... E a titã não foi upada, hein, galera? Fica o 2K e 600, tá? Pra upar de... Pra titânia aí. Eu não tinha farmar a titã no começo, galera, porque eu não tinha achado refinador, né, tropa? Tava demorando demais. E aí eu comecei a farmar a titânia já depois que eu tinha um refinador, né? E demorou um pouquinho. Mas aqui as fundações todas. As fundações de fora também é bom upar tudo, tá, galera? Pra titânia, não deixar nada. Mas aqui eu deixo sempre ligado também, ó. Pra caso o rack ficar visível, né? Pra não morrer no espinho. Aí ele morre aqui nesse rastrador de coisa aqui, ó. Bom, eu fiz aqui 31 ciclonitras, tá, tropa? Não consegui fazer aí 50. Deixa eu ligar tudo isso aqui. Todos eles têm 100 de munição aqui, galera. E também é bom que não deixa o cara ficar bugando o milho aqui, né, tropa? Pra não ficar vendo dentro da base, né? Será que se ele vê ou não não vai mudar nada, né, tropa? Esse luxo que tá travado aqui no cofre é já o luxo que eu vou levar lá pra eles, tá? Pronto. Aqui em cima também, ó, o rastrador eu deixo tudo com 250, 300 munição. Esse daqui eu deixei com um pouquinho mais de 250, galera, porque eu deixei sempre ligado, né? Esses outros aqui debaixo eu deixei com 200 só. Aqui também, galera, ó. Aqui são dois tetos, tá? Tem um ali e outro aqui mais embaixo, ó. E aqui daí são mais dois de novo. Mais três, na verdade, né? Aqui embaixo. E aí depois são três paredes também, tá? E depois tem mais três tetos lá embaixo, onde fica a fundação, beleza? Lembrar, galera, lá embaixo não é três tetos, tropa. Lá embaixo é dois tetos só. Agora que eu lembrei que o gabinete eu coloquei embaixo. Pra colocar três tetos, você tem que colocar o gabinete em cima, né? Não dá pra você colocar o gabinete embaixo. E aqui em volta, né, galera, eu rodei a base inteira com espinho e fundação, tá? Ó, lembrando que eu upei aqui também, tá, Plaschinovski. Aí como não dá mais pra colocar, o gabinete lá de fora também, tudo blindado. Pra estilo, né, tropa? Não blindei pra Titânia ainda, porque não tinha upado a base pra Titânia pelo gabinete, galera. Mas depois aí eu upado também o gabinete de fora também pra Titânia, viu? Eu sempre upo tudo, galera. Não deixo nada. Lembrei que era pra me dar liberação, tropa, pra levar essas bombas pra lá. Só que tem umas pedras aqui também. Como a base exata tá aumentando, galera, fazendo muro, fazendo rampa, esse tipo de coisa. Fazendo rampa não, fazendo torre, né? Então tem umas pedras também, galera, que eu tenho que levar também, né? Vou aproveitar e vou ir de carro. Não, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar liberação e depois eu volto aqui, pego essas pedras e levo pra eles. Cadê, cadê? Aqui, alfa. Essa aqui. Ó, demora a renderizar a base, galera. Acertado, olha a base. Olha o tamanho dessa base, tropa. Eu não quero nem colocar a senha na base agora aqui, tropa. Deixa eu colocar a senha depois. E eu coloco a senha em tudo já também, que eu tenho que ficar andando dentro da base depois. Vou entregar logo esse negócio pra ele guardar esse aqui. E eu tenho que sair pra editar o vídeo pra você, né, tropa? Porque senão não vai dar tempo. E até colocar a senha em tudo essas portas, eu tô lascado. Vai passar o dia. Meu Deus, agora eu tô com tempo pra liberação. Bom, galera, mas então é isso aí, tá? Amanhã tem raid online nos Rack Patinovski. Então se inscreve no canal. Deixa seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Latina. Deixa seu like, Patinovski. Já sabe, né, Ben? Se não deixar o like, vai tomar raid pro gabinete, Patinovski. Aqui, ó. O Ale até agora não tá online, tropa. 4 horas e 42 minutos, a última vez. Eu tenho que entregar os titães pra eles. É 300 titães que eu tenho que devolver. Eu tô esperando ficar online aqui até agora, eles não mandaram mensagem nem nada. E tão off ainda, a base fica mais ou menos aqui, assim, ó. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Amanhã tem raid online, Ben. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.